Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com o tixapá pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente, só não perde o foco Pra ficar desde quando joga lindo assim, inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentado, que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro, que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentado, que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro, que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Eu só quero te ver sentado, que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro, que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, que eu vou te empurrando Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez De um gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente, só não perde o foco Pra ficar desde quando joga lindo assim Consequente, sabe mesmo que isso causa em mim Tá consciente Eu só quero te ver sentado, que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro, que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentado, que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro, que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Eu só quero te ver sentado, que carinho me olhando Se amo o vulgo do malandro, que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber se eu tô gostando Que canto e me olhando, que canto e me olhando Que canto e me olhando, que canto e me olhando Eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando